fique pronto porque você vai fazer uma mudança inesperada na tua vida fique pronto pra viver um grande projeto na tua vida fique pronto pra viver um grande sonho na tua vida fique pronto pra viver um propósito de Deus muito grande na tua vida, porque Deus já te assistiu neste lugar Deus já te viu neste lugar Deus, Ele visita o teu filho nessa terra e dá direção Deus visita o teu filho nessa terra e dá direção para um novo projeto para um novo sonho para novas oportunidades Deus visita o teu filho nessa terra e hoje Deus mandava dizer essa palavra pra alguém, Deus mandava dizer pra você, fique pronto porque você vai fazer uma mudança inesperada na tua vida fique pronto porque você vai passar por uma mudança inesperada, vai saber que Deus cuidou de você vai saber que Deus te visitou neste lugar que Deus se importou e do jeito que está não vai ficar você vai ver que Deus Ele te visitou neste lugar e algo grande vai acontecer algo grande vai chegar na tua casa algo grande vai chegar na tua história vai chegar aí dentro da tua família você vai ouvir agora Deus dizendo levanta para viver teus projetos você levanta para viver os teus sonhos você levanta para viver aquilo que eu já preparei para você você levanta para viver aquilo que você sempre sonhou mas olhando para o cenário para as condições tudo dizia que era difícil tudo dizia que era impossível tudo dizia que ali era difícil sair talvez essas condições que você olha gritando teus ouvir dizendo que é impossível sair daqui é difícil sair daqui mas hoje eu falo para você para mim nada é impossível o clamor aqui da tua alma chegou até o céu o clamor aqui dentro da alma chegou com voz diante de Deus e esse clamor chegou tão forte que Deus vai mandar socorro onde precisa Deus vai mandar o curso onde precisa Deus vai mandar a direção onde precisa aleluia Deus vai te dar uma grande direção você vai ver a notícia de Deus chegando aí dizendo para você levanta para viver um grande propósito levanta para viver um grande sonho levanta para viver aquilo que eu tenho na tua vida levanta para viver a tua cura levanta para viver os propósitos que eu tenho na tua vida levanta para viver uma direção grande que eu tenho na tua vida você vai ter uma surpresa tão grande Deus que você vai ver vai ser as pressas uma mudança grande na tua vida quando Deus faz queridos ele já programou tudo ele já organizou tudo ele já deu condições ele já trouxe providência ele já cuidou dos detalhes na frente não temos não temos porque Deus fala para você você vai passar por uma grande mudança nessa área da tua vida e você vai ver os meus cuidados você vai ver o meu trabalhar você vai ver o meu agir você vai ver que eu não te abandonei neste lugar você vai ver que eu não te deixei neste lugar você vai ver que eu estou aí com você o tempo todo e você não está abandonado você não apresentou a Deus um projeto em meio em meio tantas coisas em meio as condições em meio tantas vozes negativas você não apresentou algo a Deus você não falou assim para Deus Deus eu posso olhar pelas condições se eu fosse olhar pelos resultados eu nem ia ter fé mais mas eu estou olhando para o teu poder estou olhando para tuas mãos eu estou olhando para o teu socorro eu estou olhando para a tua graça eu estou olhando para tuas providências estou olhando para o teu socorro e Deus e Deus fala para você chega chegou até o céu a tua voz eu reconheci a tua voz chegou até o céu a tua voz e eu reconheci a tua voz tua voz eu não confundo a voz dos meus filhos eu entendo voz por voz hoje Deus fala para alguém eu entendi a tua voz oh Deus Santo eu reconheci a tua voz e porque eu reconheci a tua voz falando com a alma estou enviando socorro para a terra estou enviando notícia para a terra estou enviando socorro para a terra você vai ver o meu poder agindo por você você vai ver as minhas mãos agindo por você você vai ver o meu socorro a palavra de Deus fala que o povo de Israel estava estava no Egito estava ali sendo escravo de Faraó mas eles não aceitaram aquela situação eles fizeram um clamor este clamor chegou nos ouvidos de Deus e quando chega nos ouvidos de Deus queridos por mais que tudo aqui na terra diz que não tem jeito por mais que na terra tudo diz que não tem mais o que fazer quando chega até a Deus quando a voz dos filhos de Deus chega até o céu o povo de Deus fala chegou Deus olhou para a terra sabe o que Deus viu? os filhos deles sofrendo os filhos deles sendo oprimidos e ele se importou e ele não só se importou como ele fez algo ele visitou Moisés lá na Sarsa ele visitou no monte Sinal ele visitou e ele falou para Moisés 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 sabe por que eu desci aqui? porque eu vi o meu povo lá no Egito sofrendo chorando amando a mim eu ouvi o cabocabudo e chegou até a mim Moisés e por que chegou até a mim? estou te enviando até lá eu falava para você as lágrimas não ficou aqui na terra as tuas lágrimas não ficam dentro do teu quarto as tuas lágrimas não ficam lá naquela empresa as tuas lágrimas não ficam lá dentro daquela casa sozinha as tuas lágrimas não ficam mulher, dentro dessa casa, sozinha, a tua lágrima ficou, o homem de Deus dentro dessa casa, sozinha, tuas lágrimas, sabe o que aconteceu? Chegou o diante do pai dizendo, pai, oh, Deus, pai, estou aqui, pai. Você já ouviu quando um filho chama pelo pai, não importa onde ele esteja, ele fala pai, ele fala mãe, você para tudo, pai, correndo, e o que está acontecendo? Assinha com Deus, Deus parou tudo e olhou para a terra e falou, ah, eles estão lá, passando por justiça, estão lá passando por humilhação, manda um libertador lá. Eu vou capacitar um líder, um libertador, vou colocar nas mãos dele tudo que precisa, ele vai arrancar eles de lá. Sabe, um dia eu estava orando, e Deus falou assim, Cidã, você vai tirar pessoas do cativeiro, através da palavra. Eu vou te enviar onde tem pessoas no cativeiro, você vai tirar pessoas do cativeiro. E hoje eu creio que essa palavra está visitando pessoa em lugares, você precisa fazer uma mudança. Essa palavra está visitando pessoas, em lugares que precisam de uma direção. Essa palavra está chegando em casa, precisa fazer uma mudança. Está chegando em casamento que precisa de uma mudança, está chegando em saúde, em situações de enfermidade que precisa de uma mudança, está chegando em empresa que precisa de um milagre, está chegando em ministério que precisa de um milagre. A palavra de Deus fala que Moisés ouviu a voz de Deus dizendo, você vai visitar o povo que está lá em Israel, você vai dar uma notícia para eles. Vai falar para eles que eles vão fazer uma mudança grande. Uma mudança inesperada eles vão sair daqui para uma terra que emana leite e mel. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui, você vai sair dessa situação, dessa terra que não tem cura, dessa terra que não tem direção, dessa terra que não tem, parece que resposta vai sair. Você vai para uma terra que eu já preparei, organizei para você. Você vai sair dessa terra para viver o milagre que eu já tenho para a tua vida. Deus é fiel, querido. Deus é poderoso, estou aqui sentindo a presença de Deus, estou segurando as mãos de alguém dizendo, você vai sair dessa terra. essa terra que te deu motivo de chorar, essa terra que você viu motivos para chorar, derramou lágrimas, que arrancou lágrimas dos teus olhos, para viver no lugar que eu já preparei, uma terra que emana leite e mel. A terra que emana leite e mel é a terra que muitas vezes médicos dizem que não tem cura, que muitas vezes a porta não se abre, que muitas vezes já recebeu um não. Deus fala, essa terra, eu estou te arrancando aí, mas estou te levando para uma terra que emana leite e mel, aonde foi o não vai ser um sim. Aonde foi rejeição não vai ser mais. Aonde foi humilhação não vai ser mais. Está crendo, querido? Eu estou crendo nesse dia na presença de Deus. Esse dia que Deus preparou para falar com você. Esse dia que Deus agendou para falar com você. Nós vamos orar hoje. Você vai apresentar o teu pedido de oração, você vai colocar esse cenário diante de Deus, você vai colocar esse pedido diante de Deus e você vai crer que o teu camô, o teu pedido chegou até o trono de Deus. Chegou até o céu e do jeito que está não vai ficar. Você vai crer que o teu pedido, a tua oração chegou até o trono de Deus e do jeito que está não vai ficar. Você crê que o nosso comandante eu crê? Chores mais. Levanta a tua cabeça. Fazer uma mudança grande na tua vida, levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em êxito. nós vamos ler nós vamos ler no 3 a partir do 8 portanto descifra levado da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel. Deus é fiel. Fazem que tu és um amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus Cristo que eu apresento aos teus filhos para abençoar eles do alto a cabeça às plantas dos pés. Visita eles, Pai, visita o coração, visita a alma, visita o cenário, visita a saúde, visita a vida espiritual, visita a vida sentimental e vai trazendo sobre eles a tua resposta. Vai dando uma direção grande. Vai dando uma direção tão grande, Pai, nesse cenário que eles venham ver o cuidado do Pai, o trabalhar do Pai, o agir do Pai neste lugar. Que eles venham ver as tuas mãos agindo por eles, Pai, de uma forma tão grande, tão tremenda. Eles queriam saber que o Senhor não abandonou nem o pedido deles, que o Senhor não deixou. Pode ter amigos deixados, pode ter parentes deixados, pode ter famílias deixadas, o Senhor não deixou. O Senhor não deixa, Pai, o Senhor não abandona. O Senhor hoje está meu Pai visitando a tua filha, teu filho dizendo eu não te deixei, nem te abandonei. Eu te visito hoje com o meu poder e te abraço e te dou direção aonde você precisa de restauração, onde precisa de salvação, onde precisa de libertação. Estenda as tuas mãos para o lado onde você precisa de um milagre. Se é no teu corpo coloca as mãos, se é na tua casa estenda as tuas mãos, se é no nome de alguém traga no teu pensamento agora. Amado Deus, visita essa pessoa agora, vai dando direção, vai dando solução, vai dando meu Pai vitória em nome de Jesus Cristo a poder no teu santo nome. A direção no teu santo nome, eu creio que o Senhor está aqui visitando pessoas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está visitando pessoas hoje, o Senhor está segurando as mãos e dizendo seja livre, tem a direção, tem a sabedoria para viver aquilo que eu tenho para a tua vida porque eu vou te dar a direção passo a passo. Vou mudar resultado por causa das tuas orações, vou abrir porta por causa das tuas orações, por causa das tuas palavras. Todas as vezes que Deus ouve alguém Deus fala por causa da tua fé, por causa da tua fé, amém, queridos? Creio em todo teu coração que algo já está acontecendo ao teu favor. Nesse momento já tem o milagre acontecendo ao teu favor. Nesse momento já tem um milagre grande, um milagre, uma bênção poderosa acontecendo no céu, os olhos de Deus olhou para a terra e ele manda notícia para você no teu endereço. Crê, amém? Eu creio, eu tomo posse no nome de Jesus Cristo com esse comentário. Deus me visitou no meu endereço. E algo já aconteceu, eu vou ficar pronta. Isso é fé. Fica com Deus, se você não é inscrito aqui no canal, a gente se inscreve, é gratuito, aperte a sua indicação na opção toda, estou orando, intercedendo para vocês todos os dias. Não esquece de compartilhar essa mensagem para essa mensagem chegar mais longe e mais pessoas a serem abençoadas. Deus abençoe.